A São Clemente Hoje eu quero o povo todo aqui O sorriso da Sapucaí A São Clemente vem chegando com alegria Pento só de de ordem pra cercar essa harmonia Hoje eu quero o povo todo aqui O sorriso da Sapucaí Maravilhosa e com fogo e violão Minha cidade continua a deslumbrar Quando chega fevereiro, o meu Rio de Janeiro Para tudo pra saudar Que saudade que eu tenho Dos antigos catapais Pegava uma janela e namorava colombina E chuva era só de serpentina Hoje é carro na calçada, um curso é o caos O paderno em casa de esquina, o catapora é geral Hoje é carro na calçada, um curso é o caos O paderno em casa de esquina, o catapora é geral Ai meu bem, eu tenho que te aviser Ai meu bem, eu tenho que te aviser Eu só mudia, sambar, sambar, sambar Genitário apareceu, o rei mundo emagreceu E a rainha, e a rainha paga pra ganhar Tô pagando, devolução, será que é isso? Carnavalesco a esmolar Vou mudar esse destino, quero crer como um menino Nesta grande festa popular A São Clemente, a São Clemente vem chegando com alegria Dando choque de ordem pra acertar essa folia Hoje eu quero um povo todo aqui O sorriso nas a pulgaria A São Clemente, a São Clemente vem chegando com alegria Dando choque de ordem pra acertar essa folia Hoje eu quero um povo todo aqui O sorriso nas a pulgaria Maravilhoso e com corpinho violando Minha filha se drove, sua deslumbrada Quando chega fevereiro, o meu rio de janeiro Para tudo pra salvar Que saudade que eu tenho E os antigos me atrasam Pegando banho a canina, morava colomida E chuva era só de ser perdida Hoje eu quero dar casado com zoeira Vai ver em cada esquina, o cara que agora é geral Você é cara traçada, um poço pelo caos Na terra em cada esquina, o cara que agora é geral Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Só um dia, só vá, só vá, só vá O genitório apareceu, o remoto apareceu E a rainha pega pra ganhar Será, 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 revolução, será que é isso? Não, não deixa a esmolar Vou mudar esse destino, quero ter fogo menino Vai ver o destino, essa grande festa popular Ação Clemente, vem chegando pra mim Tanto chato de ontem pra ser para ação do rio E hoje, hoje eu quero o povo do rio Deixa o povo cantar, o sorriso dação do país Ação Clemente, vem chegando pra alegria Tanto chato de ontem pra ser para ação do rio E hoje, hoje eu quero o povo do rio Vou sorrindo nessa puta aí São Clemente, 48 anos de alegria Ação Clemente, vem chegando pra ser para ação do rio Ação Clemente, vem chegando pra ser para ação do rio